Tava subindo buscar água lá no morro com Maria do Socorro e resolvi calanguear Tava subindo buscar água lá no morro com Maria do Socorro e resolvi calanguear Quer canetaca mas você quer viver curto e agredo Eu sou providência por eu ter nascido lá Maracatuca cará, maracatuca cará Zabumba, zabumba, zabumba no mar Tava subindo buscar água lá no morro com Maria do Socorro e resolvi calanguear A carne é placa mas você quer viver curto e agradece a providência por eu ter nascido lá Eu sou ditado que quem não chora não ama mas eu digo que eu mama e não faz falta nem chorar Que quem trabalha faz os seus lão pro caminho Fala baixo piano e não precisa nem gritar Maracatuca cará, maracatuca cará Zabumba, zabumba, zabumba no mar Maracatuca cará, maracatuca cará Zabumba, záthulhu, zabumba no mar Maracatuca cará, maracatuca cará Zabumba, zabumba, zabumba no mar Maracatuca cará, maracatuca cará Zabumba, zabumba, zabumba no mar Obrigado.